A CIDADE NO BRASIL 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 É uma esotipissima, é uma coisa língua É pouco mas... Ai! Olá meninas e meninas, eu sou a ver a paixão Alô, pessoal! Estrego uma pessoa meio um bocado especial Que eu gosto muito, que é Eu sou a Lili Do canal, que não, o canal da Lili Marques Dos 50 Elásticos Para quem não conhece, ainda vou deixar aqui o link em baixo Para vocês, se tiverem a curiosidade Passar pelo meu canal e deixarem lá Uma descrição vossa Vocês vão estar, caso ainda não conheçam Vocês vão adorar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, a Maria João me conheceu Ela disse Eu conheci-te através da Ana Paixão Eu não sei o que é Mas o que é mais engraçado Eu estava em Espanha E a Lili foi fazer um trabalho meu Meu, porque eu lhe passei E de repente a Lili conta Aos assistidores dela Que ia fazer um trabalho com a Ana Paixão E meteu-o lá a Lili E edificou-me, basicamente E partiu-me o hotel em Móvel antes de vir E eu estava em Espanha, tranquila De repente, cheguei ao hotel, comecei a internet Vinha assim, montes de costas de repente E eu, mas onde é que isto veio? Entretanto cá em baixo, vejo que a Lili Marques Muito impressionada É verdade, é uma professora que isso é muito difícil É muito atento e me podia ajudar Então o que é que trouxas aqui para o seu povo? Eu acho que era muito engraçado Nós escolhermos 5 youtubers, cada uma E tendo a adivinhar que exatamente Exatamente Eu começo São todas portuguesas que é fera Isso é mais giro, para dar aqui também destaque ao nosso pessoal Tuga Exatamente, acho que sim, acho que queremos nos ajudar cada vez mais Exatamente E eu vou, eu não sei o que é que tu vais fazer Eu vou imitar as introduções de cada youtuber Eu não posso fazer isso, eu não sei Mas é que o pior é que tu vais adivinhar de certeza todas Porque há, por exemplo, eu digo Digo sempre meninas do solvém na paixão Sim Então tipo, isso ajuda muito a tu descobrir quem é Sim Então vai, começa Então vai, eu vou começar Vou começar por uma mega fácil Olá secret! É que foi fácil É grande gostinho E digas, beijinho que você vai dar a ver este vídeo Beijinho, eu não te conheço pessoalmente, mas beijinho para ti Ai, eu estou tromada Deixa-me cá pensar Não, eu estou chateada Estou chateada, falou Falou Não sei não, não é Não, pera, como é que ela faz? Não sei Olá a todos e todas Eu acho que ela faz assim Eu acho que ela faz assim De mais Posso descrever a pessoa lá? Hum Então olha, teu cabelo curto, este me mete Curto? Sim Mas é regular no Youtube? Sim, é regular, é de maquilagens Não sei Não sei Ela agora está aloeira Eu vou te posso acertar que não sei não vai descobrir logo Não sei, sou eu não tenho nada Ela tem o seu risco mais branco, mais lindo e eu tenho tudo Claro Ah pai, eu ia fazer essa Não sei Já caiu Ela diz a latas de todas Sim, mas tipo, eu e o Inês me fazer Não sei o quê O que faz? Não sei Estava um tempo agora a pescar o seu tipo Quando ela faz as suas explicações em poeira, já reparaste? E fazia aquela assim Ya Pronto, é outra vez Ok Então não vale o rapaz? Não, não vale Ah pá, é assim, eu não conheço muito Youtubers se fosse falar de comédia Ou humoristas, neste caso Eu não conheço muito, mas vale o que tu quiseres Agora saiu, né? Sim, agora saiu Ah pá, tu vais dizer logo a fazer a palavra que eu vou dizer Então vai por outra Oh love pears, vejam bem Parece que eu estava a pintar um pouco a lembrar dessa Mas eu estava lá para ficar a introdução dela Oh love pears E Inês, beijinho Pensava que é, vou brincar Eu vim desse primeiro E Inês também beijinhos, loiraça Tem um cabelo, tem um cabelo É loiraça, já reparaste? A cheira de mulher Assim Mas já sabes que a Inês me chamou eu tenho como loiraça Para mim ela é morena Ah sim É uma falsa Eu acho que ela rapidamente vai novamente para o mais escuro Eu sei Eu até gosto Não, eu muito gosto Mas acho que o tom dela é um escuro Sabes? Agora ia ver Yes Ah... Não Hum... 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 Eu posso começar a escrever Hum... Eu não sei como é que ela começa a introdução Eu não sei como é que ela começa a introdução Eu não sei como é que ela começa a introdução Porra Se é que ela pega Estou me atrapalhando a mostrar alguma rapariga, não deixo de fazer introdução, não quero. Então olha, ela tem uns caracóis, é morena, vou voltar para as morenas, é novinha, quer dizer novinha, essa é a mais nova que eu. Astronauta? Não, ela tem o cabelo em caracóis, ela está sempre a passar a prancha, mas até inclusive com o fim de vídeo que eu vi dela, ela disse que vai começar a... Por que eu gosto de ver vídeos dela? E eu também, eu gosto muito dos vídeos dela. Apesar de sempre vídeos que tipo que nós... Prontos, fora do Délia e da Joana Moreira, pá, se vocês não conhecerem a Joana Moreira... É pá, acho que ela está fora. Tu já falas várias vezes dela? Já, eu para mim é youtuber portuguesa. Ok, bem, então ela vai escrever. Ela lê portuguesa, ou já tinha feito vídeo? Ah, eu já sei, é a amiga da Rochinha, a miúda do chá. É a amiga da Rochinha. É a amiga da Rochinha. É a amiga da Glória. Glória, Glória, Glória. É isso, Glória. Vê se ninguém se pula, não é? 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 É pessoalmente com os bichinhos. Ok, sou eu, né? Ok. Vais a desenhar logo, pá, vai ser. Vai ser, vai ser. Se ele for cinco anos, vamos fazer a terceira. Eu vou para a Testeira. Ok, ok. Olá gente, piche! Tenho andado a participar de YouTube. É uma reunião! É uma reunião! Eu adoro! Eu também gosto. Eu gosto de ela. Eu gosto de ela. Aquela boa onda. Ela gosta muito alta. Eu não sei bem que ela vai ficar tanto boa, tipo... Ela é piche. É, também gosto. Ela é o pessoal de toda a vontade. Eu gosto mesmo de ela. Só tem que ver, é que eu tenho a vintes com a tua frequência. Mas assim, nem sempre... Tem sempre a vida... Mas sabes que a alvor eu tenho tido com mais frequência. Não, eu tenho feito. Toda a vintes com a vintes de semana. Tá bem, és tu. Tá bem. Eu agora vou dizer... Olha... Não consigo descrever aquela opção. Ela vai passar na minha mão. Não consigo descrever! Então... É uma morena. Tem duas compridas. É muito gira. Também tem temas giros. O anão dela começa pelo mundo C. E ela... Ela é de Tomars. Aquela desse momento, ela está em Lisboa. Ai, eu já sei quem é. Ai, a Catarina. Catarina de Lima. Já. Essa toda. Ela é uma filha. Essa miúda é uma miúda que eu aposto. É espetacular, não é? Eu não conheço pessoalmente, mas eu gosto do estilo dela. Ya. Acho que é do estilo das meninas, que nós já tivemos estas conversas. Mas... Faz com os temas diferentes. Ya, eu gosto muito dela. Viginas. Viginas. Já agora. Ana, para achar nenhuma estas pulseiras. Estão tão cheias. Não estou aqui todas. Estou aqui estas. Tem que eu fio muito fácil, não é? Exatamente. Eu não vendo. Ah! É assim. Já aconteceu. Eu sou uma pulseira Anini. Ah, Anini. A Lili. Tem uma amiga chamada Anini. Ai, ela tem uma moça tão cheia. Já. E dizem, olha. Ah, quero fazer uma parceria contigo. Hello. Hello. Eu não vendo. Isto é, faz parte do meu trabalho como produtora. Eu fico com algumas peças e digo, dou algumas peças. Ok. Essa aí foi utilizada para uma sessão fotográfica na Nazareme. Não é de nenhuma marca em especial, porque isso veio tudo e veio. Aham. Ya, está visto. Eu tirei a minha mão de Fátima e coloquei no fruto. Estás vindo? É. 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 Mas é que estou planeado! Eu não. Então, eu vou escolher uma rapariga. As pessoas não gostam de ir com rapariga. As pessoas não gostam de ir com menina. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que tem a ver com a região do país onde tu és. Menina da vida, rapariga do Brasil. Exatamente. Acho que não tem nada a ver, mas pronto. Então, eu... Ela é morena. Sim. Tem cabelos longos. Menos. Ela não vai meter aparelho. E a Maria vai dar. É. Eu estava a conversar por essa, Lia. Ela estarei nos dentes. Acho que foi um vlog, não foi? Não, eu não cheguei a abrir o vídeo. Eu também não, mas vi o título. Estou a bater na cor de dente. Palpa, a sério. Estou a bater. Parece que ele, tipo, está-se a... Desmarrular. Eu gosto de ver ela. Tu não conheces a Andrea Loura pessoalmente, bem? Ela é brutal. Ela é fantástica mesmo, mesmo, mesmo. A Ana diz, eu acredito. Não, é sério. Ela é brutal. É uma miúda 5 estrelas mesmo. Espero que estão feitas com tudo. Então, para terminar, vou escolher. Vou escolher. Vou escolher. Vou escolher. Vou escolher. Vou escolher. Então, já disse. A Inês Moncho. A Glória. Maravilhosa. Maravilhosa. Vou escolher. Vou escolher. Vou escolher. Vou escolher. Maravilhosa. 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 Ai, não posso ver. Tem que ser afeta. Aqui, ó. Ai, eu saí. Suzuquia. Ai, opa. Tava a gente fazer cara de quilo. Você acha que a gente tava já imitada, já? Ai. Ai. Se revela de um santo. Olha o meu bicho. Ai, mas sim. Patiça. 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 Uma vez manda-lhe ter meus naves e me diga-me de gato. Que não. Então, esta reteriga. O nome começa por S. Ela não gostou agora de fazer um vídeo. Ela começou relativamente pouco tempo. Ela é morena e ela gosta muito de falar brasileiro no meio dos vídeos. Olha, falar brasileiro. No meio dos vídeos, só me faz nem para os negros nem para escrever. Mas não, 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 não. Até porque já está lá no tempo. Já. E ela não é morena. Pois. Pois é bem, não começou há pouco tempo. E aí, começa por um S. E o que é que eu posso dizer mais? Pelo menos, não sei se queres saber o pão no box dela da NYX. Ah, ela participou no NYX. A Sarah, a Sarah Santos. Não. Ela participou, passou no top 20. Com o quê? E... Ela passacou o quê? Foi contigo uma rainha do giolo. Ah, eu já sei quem é. Não sei o nome dela. Sei mas é porque eu tenho que dizer por S. Não vou lá. Poderia estar a dizer Sandra Sofia... Mas é que é uma A. Então é a Sarah Santos então. Não, é Sarah, mas não é S. É... Sarah Freyra. Ah, eu ia jogar a câmera Sarah Santos. Não, é Sarah Freyra, porque eu ainda não quero o tema. É isso. Cara Ferreira, beijinhos. Já acabámos? Já? Ah, eu estava a pensar na próxima YouTube, mas não é que era. Estava a pensar, ali para pensar. E aí para a Sofia Ferreira, sabes quem é? Não. Gosto muito ela. Deixe-me conhecer. É uma pessoa excepcional. E estamos aí, eu e Sofia Ferreira, estamos com o Projeto as Duas. Uuuu. Ah, então vai deixar o link. Mas não é que era ir para o YouTube. Mas vai deixar o link se eliminas todos os planos. Sim, sim. A maior parte não vale a pena, mas claro que sim. Não, não é? Estas planos não precisam. Estas planos não precisam o link. Estas planos não precisam. Pois é. E assim, não lhe gostei muito. Obrigada. É sempre um prazer. Ela é muito, 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 muito querida. Obrigada. E espero que eu e a Lili também comecemos a ter mais trabalhos juntas. Sim, mas para aqui, senão não parece sim. Ah, nós agora vamos já gravar outro canal. Outro canal. Já, outro vídeo. Para o canal. O canal da Lili. Portanto. Tem que passar mesmo por lá também. Elas vão passar. Elas já passam sempre. Então fala pessoal lá. 50 beijinhos. Sem muita paz. Não é? Não lembro. 50 testões. 50 testões. Também pode ser. Também conheço o Manuel. É top. É top. É top. É top. Tchau. Tchau. Vai ficar o link da Lili. Vai ser o primeiro. Para terem gostado deste texto, terão divertido connosco. Claro que sim. Claro que sim. Óbvio que sim. Ah, se não tiver visto, tchau. Tchau.